Mas você é o único que eu peguei E você ainda não me arrestou Eu tenho certeza que isso te faz culpado de colusão Sim, continue falando, Stoddard Um, dois, três, quatro Não tenho nenhum mais aqui com Warns Um, dois, três Vejam só como é que isto se faz Vamos abatê-los um a um Stealth Ok, não dá pra ser da Stealth Não dá pra ser Não dá pra ser Um, dois, três... Não dá pra ser Um, dois, três Certo Dawes está no caminho Nós devemos encontrar ele no português Boa, e estamos levando o Stoddard Oh, oh, oh Mais dos caras de Nelson estão vindo Nós devemos precisá-los sair daqui Ah, ouviu isso, Nick? Você pode me precisar Eu vou precisá-lo Ah, estes corruptos Oh, carasas Ah, carasas Falta aqui um garoto Xavier González A ver Oroport Onde está? Onde está? Com carasas Com carasas, meu Com carasas, meu Com carasas Vai ser bonito fazer Stealth Claro que não, mas Também vai ser um bocado difícil Será que consigo prender logo aqui este cara? Consegui Bola Ah Tudo isso assim Ah, não consigo fazer o resto de Stealth Esquece Veja só para a quantidade por aí Ok Deem um cover aqui, à esquerda Ok Consegui Pelo menos consegui prendi aqui o gajo Que estava com Warrant Neste caso mandado Pá, será onde que estes gráficos, meu? 60 frames por segundo 60 frames por segundo Está mesmo fixo o jogo Não só pelos gráficos, vou subir para alguém depois Ihhh, onde é que eles estão? Ei, morreram? Oh! Temos que esquivar-nos disto Jesus Eles morreram com uma roda Ai 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 Corre, 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 madaf*** Open door Jesus Que tempestade Sim Sérgio Carl Stoddard Você tem o direito De uma vez em sua vida De permanecer em silêncio Qualquer coisa que você diz Pode e vai ser usado contra você Em acordo com... Mendoza, isso é suficiente Todo o que você precisa saber está aqui, Capitão Eu acho que... Você começou a guerra de drogas Você encorregou uma pesquisa Para eliminar outra Até que nenhum deles foi deixado Ninguém só do seu, senhor Hum Olha... Tenho muita evidência Encontrando outros Também Um detetive miami Mas é tudo vago Tenho muita confiança Que você encontraria o último Conclusivo E você fez Obrigado Oh! Também és corrupto, cabrão Como você sabe Eu realmente aprecio Você salvou a minha ass Em cima e além E além F*** Necto Kai I.A. vai encontrar Uma caixa de dinheiro Na sua casa 33.000 dólares Na verdade A exatação Que Nelts 移ou na última transferência Então A pergunta, claro É O que você fez Com o resto Detetive O que você está fazendo Cabrões corruptos Cabrões corruptos A sério Ai Jesus São todos corruptos Ai o que? O que é isto? Ok pessoal Espero que tenham gostado Deste episódio Deste final de episódio Não sabia que aqueles cabrões Eram corruptos A sério Então agora vamos aqui Para o quinto episódio Que remonta Para o primeiro Parte do episódio Naquela parte em que Estamos no autocarro Para prisão Em que acho que aí Vamos conhecer um preto Não sei Mas pronto O quarto episódio já está feito Ora como é que é O meu jazz Aqui fala que o Nigabeira Vamos aqui para o quinto episódio Em que não temos que encontrar Nenhuma evidência Mas bora lá Isto faz sempre o apanhado Para quem não ouviu Perceber onde estamos Isso há quase três anos Desde que o Nick Mandelson Cheguei com o crime Que não cometemos Mas as bombas Que ainda estão Nunca estão ruradas Só tenho que Só tenho... Ah! Então tenho que... Tem que prender-me A mim mesmo Oh! ido Dove No meio escrito com o medo Estava falando Como viram, são corruptos. Todos. Aqui eles damos a primeira parte da campanha em que estamos aqui. Você está fora da campanha. Você está bem-vindo. Boa noite, detetive. Tap? Sim, nós estamos longe da 305. Ei! Milstein! Olhos em frente! Boa noite de conversar com você, Tap. E aí? Então, alguma coisa verdadeira coisa está acontecendo. Não estou tendo essa conversa, Tap. Não se preocupe em mim. Eu sou apenas um mensagem. Tyson disse que... Boa, 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 boa! Espere! Tyson Latchford? Sim, viu? Então agora você está ouvindo. Ok. O plano é como nós seguimos. Ah, bem... F***! Tyson? Eu era para te ensinar, mas... F***, cara. Só para alguma coisa. Tap, o que é isso? É hora de ensinar. Jesus! Jesus! Wow! Eu tenho você, eu tenho você! Eu não quero saber quanto tempo eu tive essa chave. E você definitivamente não quer saber onde ela está. O que você está fazendo? O Tyson vai te encontrar pela torre de água. Assim que ele está feito com esse todo... Distracto. Espera, o que? Vá para a torre de água. Espera, espera um segundo. Onde você está indo? Mano! Pela pedra. Vá! Vamos, vamos a ir para a cidade. Não posso ser visto para ganhar aqui um troféu. E tenho que ir lá para o carro da polícia deles para buscar um teaser. Espero que aquela polícia venha cá. Outro, um, dois. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vem para aqui. Tem que tirar a espandula para aqui. Vamos lá, não tenho que fazer esse Wet Stealth, mas vou lembrar um bocado aqui para o episódio de E-Load and Clear, mas não tenho armas para E-Load and Clear, é para ler. Não, por aqui, por ali, por ali, isso, grande, não posso ir ainda, por que estás a olhar para aqui, meu, se é ali? O que é isso? Desculpe, mas é você ou eu, e não vou voltar. Então. Vai para ali, vai para ali. Isso, isso. Estou armado? Ai, não vejo o corpo, não. Se isso fosse tipo o P&D em que dava a pegar no corpo. E agora eu gosto de ver o P&D, tem que ter cuidado. para ali. Pronto. Será que eu ouvi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês não param quietos. Vocês são policias mal pagos. Este também é mal pago e é bom policia. Eu sei. Eu sei. Pronto. Down, madafuck. A plan. Certo. O que é isso? É isso? Não, não. A plan. O que é isso? Não, não. É isso? Não, não não. O que é isso? Pronto, agora não fui Sino, êxito por aqui, mais polícias, será que consegui para trás? Não, tenho mais duas armas aqui, mais duas balas quero dizer, e polícia. Não. Ok meu, fui tão burro agora. Pronto, 1 down, milhões de gols. Merde, não era para fazer aqui isto. Vamos lá, vamos lá.